O ser humano é um ou são vários? Quem é velho? O que é velho? O que o ser humano vê? O que ele pensa? Do que ele se lembra? Criança é uma ou são várias? Há velho na criança? Há criança no velho? O tempo não para, a vida para, o tempo passa e a vida não para, a vida passa e o tempo não para. Música O tempo institucional surgiu da necessidade de a gente ter o registro, tanto da criação do Museu da Inconfidência, quanto de todos os setores que o museu abarca. E a princípio nós tivemos o Por Dentro do Museu, que são vídeos da criação do Museu da Inconfidência e das salas de exposição, da exposição de longa duração. E a partir de então, na continuação do projeto, nós fizemos os vídeos de memória institucional com todos os setores. E o primeiro setor a ser contemplado foi o setor educativo, que foi um setor que teve tanta importância para o museu, sob o ponto de vista das ações que ele realizou. Foram tão marcantes para a comunidade, para os educadores, então foi realmente muito significativo. Então, foi uma alegria poder contar essa história, acho que é muito pertinente a gente resgatar essa história, essa trajetória tão importante, que foi as ações do Museu Escola, do setor educativo e trazer isso para o conhecimento de todos. Em 1979, o Dr. Rui Mourão, então diretor do Museu da Inconfidência, voltou de um curso que fizeram em Bogotá, com a incumbência de realizar um projeto pedagógico para as ações do museu. Convidou, então, a educadora Elisabeth Salgado para transformar em prática a instigante ideia. Era eu, Bonifácio, Romeu, e o povo achava que era uma coisa mais esquisita, a gente subia para os morros, a prefeitura cedia, os meninos eram funcionários da prefeitura, eu não era. Então, a gente saía catando o povo pela rua. Depois, a gente descobriu o catecismo da igreja de Santa Ifigênia. E Dona Tomásia, famosa Dona Tomásia. Olha, Juliana, é tanta gente para agradecer, porque as pessoas se juntavam, ou então chamavam a gente. Era muito legal. Eu estava voltando, eu vim morar em Ouro Preto, depois de morar com os índios do Ayampi, no Amapá. Isso tem 40 anos ou mais. Eu era nova, cheia de ideias. Culpa dos festivais de inverno de Ouro Preto, que isso também tem que ser dado crédito. Então, o festival de inverno acolhia esses nativos e forasteiros que estão desgarrados de uma realidade arcaica. E apesar de estar dentro de um sistema da época, a gente conseguia ter essas incursões. Implantado em 1981, o setor pedagógico do Museu da Inconfidência ocupou a Casa do Pilar, tornando-se um espaço de uso social para promover ações educativas para a comunidade. Os projetos tinham a arte e a educação como pressuposto, considerando as diferentes linguagens utilizadas pelo ser humano para expressar pensamentos, sentimentos e ideias. O poder dos museus. A palavra é poder. O que? Quem? Para que? Como? O museu é o mundo. Éramos estrela de cinco pontas. Sim, o espaço museu. Educação em museu. Eixos temáticos. Memória, cidadania, patrimônio, identidade, história, arte, cultura. Os anos 80 e 90, sobretudo, era uma época em que a cultura e o turismo era entendida como uma barreira entre a comunidade em que o museu está inserido. Então, assim, isso não é para mim. Esse museu é para turista. Nunca visitei. O setor pedagógico é que tem a função de ligar o museu à cidade, a colocar o museu em diálogo com o cotidiano das pessoas. E chamar a atenção para os nossos alunos, para as nossas crianças e adolescentes, dessa ideia de pertencer à cidade de Ouro Preto. O entendimento dessa cidade como patrimônio. Que patrimônio é esse? Acho que a questão do educativo é justamente essa. Investigar exatamente com as pessoas, com os públicos, com as comunidades que cercam esse espaço, investigar o que é o patrimônio dessas pessoas, reconhecer o patrimônio dessas pessoas, o que elas atribuem valor, o que é importante para elas. E isso não é muito fácil, até porque você tem um acervo que te leva a uma história, que vamos dizer que naquele período principalmente, era uma história voltada para heróis, para monumentos. Quando, na verdade, o que a gente queria dizer é que aquele museu contava a história de uma comunidade que vivia aqui no século XVIII, XIX. Era a história de uma sociedade que viveu num período de colonização, mas que, a partir do olhar dessa equipe, nos diversos projetos que a gente realizava lá, nós nos víamos também representados naquele acervo, naquela história, naquela memória tão distante da gente. Então, a ideia do setor pedagógico era justamente desmistificar esse acervo. Eu acho que, então, o educativo, ele entra bem nesse sentido, assim, sabe? E aí, se a gente for pensar, por exemplo, numa pedagogia freiriana, que vai totalmente ao encontro dessas aspirações, que é de emancipação, de crítica, de não ser um espectador passivo. Porque não tem sentido um museu fechado, nem que o povo não se apropria, e que apenas recebe visitantes e cobra ali o ingresso. Se não, você coloca, tudo pode ser museu. Tem um desenho do Charlie Brown, vocês conhecem? O que ele vai visitar um museu com a escola, e ele se perde da turma e vai no supermercado. Você já viu essa? Tem um vídeo muito bacana. Aí ele vai no supermercado e ele vê um monte de enlatado, um monte de... Tudo organizado, classificado, né? Nas prateleiras. E no final, eles tinham que voltar para a escola e fazer um relatório sobre essa visita. E ele faz um relatório bombástico, ele tira 10. E ele visitou um supermercado, né? O projeto do Museu da Escola, eu acredito que ele iniciou no finalzinho de 70, né? E eu estava nesse período aí, nos anos de 1982, por aí, 83. Era um projeto muito voltado para a comunidade, sabe? Para que a comunidade se percebesse dentro desse lugar que também abriga, dentre outras coisas, o Museu da Inconfidência. Então, assim, não é o Museu da Inconfidência, esse lugar é Ouro Preto. Por isso que uma ideia de fazer um museu escola, eu acho que reporta muito a essa comunidade. Quem era o aluno? Eram crianças da cidade que iam semanalmente lá na Casa do Pilar, que é o anexo, e trabalhavam conceitos de pertencimento a essa cidade. Então, quem eu sou, onde eu moro, a minha família, a minha casa, a minha rua, teve mãe que foi xingar a gente porque o filho estava ficando muito esperto. Aí eu pentei, esperto como? Não, ele fala umas coisas que não é de criança. É mesmo? O que é que ele fala? Não, ele fala que ele visitou o acervo do Museu da Casa do Pilar. Entende? Então, os pais começaram a ter grilo porque eles não sabiam do que se tratava. Aí nós começamos a convidar os pais para ir de vez em quando. Enfim, cada pessoa dá o seu uso para o museu. A questão é essa, acolher todos os usos do museu e fazer com que o museu não seja só as paredes do museu, fazer com que ele seja tudo um museu. O museu é o processo. O projeto do museu escola, a gente não vivenciava só museus, exposições, não. A gente conhecia as pessoas do dia a dia, a gente ia conhecer um pedreiro, um pintor, um engenheiro, um professor. Todo mundo tem o seu saber. E qual é o saber desse? Qual é o saber daquele? O museu escola, ele tinha essa característica. A gente saía, a gente saía para ir no museu da Inconfidência? Saía, fazia atividade com o nosso acervo? Fazia. Mas a gente ia em todas as galerias de arte, a gente ia em todos os museus da cidade. E muitas vezes a gente estava conhecendo junto. A gente simplesmente levava ele junto com a gente. E a gente voltava e passava ou para o papel, ou através de desenho, ou através de poema, ou através de performance corporal, sei lá. O que a gente viu lá, o que você tirou de lá. Aí eram vários olhares diferentes. Uma outra coisa que eu acho muito bacana, que também era uma ideia da Bete, e que a gente manteve, é que para você participar do museu escola, por exemplo, você não precisava de nada, a não ser a autorização da sua mãe para ir lá terça e quinta. Não precisava estudar na escola pública, não era obrigado a ser da escola pública, não era obrigado a ser rico, não era obrigado a ser pobre. Entendeu? Por quê? Porque a convivência entre os diferentes, e é muito Vygotsky, a gente aprende com o social, a gente aprende na interação com o outro, a gente não aprende sozinho. E a gente ia aprendendo. Os meninos aprendendo com a gente, nós aprendendo com os meninos, então não tinha muito essa questão do professor, o aluno, quem ensina e quem aprende. Todos aprendiam, todos ensinavam. Todo mundo tem que ensinar, todo mundo tem que aprender. Exatamente o que a gente fazia aqui, que era a questão do afeto. Era uma questão muito importante no setor educativo. O fazer, o criar, o objeto feito com a própria mão. como o artista, que tem o corpo, o seu objeto de trabalho, então a gente usou ali o afeto naquele papel, naquele tecido, na palavra. O afeto foi espalhado nessa sala aqui. Nós fizemos rua de recreio, nós fizemos encontros na própria casa do Pilar, e foi revisado e remontado a peça teatral, que eu não sei se você está mexendo lá, tomara que você tenha encontrado, que é a peça Bárbara Louca, Marília Apaixonada, que é o teatro boneco, porque eu já encontrei essa peça pronta, mas que a gente brincava com os bonecos e com os cenários, e aí já inventava outras conversas, outras histórias. Cadê a foto? Cadê o fato que estava aqui? Está quente? Está morno? Está frio? Cadê os personagens que estavam aqui? Estão vivos? Estão próximos? Estão distantes? Cadê o tempo que estava aqui? Está quente? Está morno? Está frio? Qual o tempo? Quanto tempo? Em que tempo? Cadê a história que estava aqui? Qual a história? Quantas histórias? Histórias de quem? Quem somos? Como somos? Por que somos? Para aplicar um projeto amplo e diverso, era necessário compor equipes diversas, porque é a partir das experiências individuais e da compreensão do mundo particular que cada profissional tem, que se constrói a proposta interdisciplinar de ensino-aprendizagem adotada pela área pedagógica. Porque quando a gente chegou, a gente tinha lá uma equipe multidisciplinar. A Beth fazia questão que a equipe fosse multidisciplinar, para que a linguagem fosse multidisciplinar, para que o conhecimento fosse multidisciplinar. Eu queria pessoas da cidade, mas eu queria também estudantes, eu queria pessoas estudadas, eu queria pessoas autodidatas. Então nós tivemos que estudar muito, para conseguir adaptar uma linguagem que fosse comum a todos esses setores de conhecimento e ao mesmo tempo que pudesse chegar nas pessoas. Ela queria que eu tivesse a experiência de todas as linguagens possíveis para trabalhar com essas crianças. E era uma criança de uma faixa etária entre 4 e 5 anos, até 14, 16 anos, a gente tinha crianças e adolescentes. E então, ela me solicitou que eu fosse buscar conhecimento na área de teatro. E aí eu fui fazer teatro de boneco, eu fui fazer aula de teatro na FAOP. Dentro dessa perspectiva plural, que sempre foi premissa de uma equipe, eu acho que a gente não nomeava dessa forma, mas hoje eu acho, acho não, tenho certeza que a gente já fazia algo que hoje se nomeia como decolonização. A gente não tinha censura nesse sentido, sabe? Nesse sentido primeiro da censura, sabe? De pode, não pode. Não, pode. Agora, por quê? O tal do porquê. Era muito interessante, porque não se fazia nada sem que nós experimentássemos antes. Tudo que nós propunhamos, as ideias mais mirabolantes, a Bete aceitava todas, mas sempre dizia que nós tínhamos que antes experimentar, para a gente saber se era aquilo mesmo, se estava dentro mesmo da metodologia, que ela sempre passou para a gente. Ir nadar na Cachoeira das Andorinhas, que nós tínhamos um evento. Entendeu? Isso era um evento, não era um vão tomar sol e molhar o copo na água. Não, tinha todo um propósito, era tudo assim, tudo tinha um propósito. E o nosso propósito era mudar o mundo. Olha só, fácil, não é? Uma outra coisa que a nossa equipe teve, que eu acho que foi isso que resultou no êxito do projeto. Que a gente tinha um dia da semana, que era segunda-feira, para reunião e para estudo. Tinha que estudar lá dentro. Você não podia trabalhar se você não estudasse. Então, isso era muito bom. E sexta-feira, a gente não fazia atividade à tarde para fazer a avaliação da semana. Então, o que que acontece? Um grupo que tem a oportunidade de se planejar, de fazer planejamento para a semana, de avaliar se o planejamento deu certo, isso é muito raro em equipes de trabalho. Então, eu acho que é esse formato que nos deu o êxito, sabe? Eu sempre falo êxito porque realmente foi um lugar que eu gostei muito de trabalhar, eu tive muitos bons resultados. É claro que tiveram momentos de estresse profundo. Tinha conflito? Tinha, mas o conflito era um conflito de ideias. E isso é maravilhoso, não é bate-boca. É conflito de ideias. Isso era muito bom. As discussões sobre a ação educativa dos museus têm um pressuposto comum. Os museus não pertencem ao domínio da educação regular, seriada, sistemática. Portanto, até as nomenclaturas clássicas da educação eram questionadas pela equipe. Escola, museu, aluno, professor eram conceitos constantemente debatidos dentro do ambiente voltado para a criatividade. As pessoas que viviam o projeto iam se descobrindo, se envolvendo, se reinventando. Apesar do nome, depois a gente até discutia esse nome, ele não tinha nada a ver com escola, mas era o museu visto de uma perspectiva pedagógica, mas sem ser aquela coisa institucionalizada da escola. era museu escola no sentido de ter uma proposta pedagógica, mas que era completamente balizada pelo prazer das pessoas que estavam ali. Onde, até na própria palavra, quando você pega forma, a escola forma o estudante. E o espaço da educação no museu é um espaço informal, então a gente rompe essas formas, rompe essas barreiras. Muito interessante que até hoje eu encontro gente que fala assim, você não lembra de mim? De onde? Do museu escola, e são homens, eram meninos, e a gente, é claro, que não vai lembrar, mas eles lembram da gente, porque eles sempre falam assim, olha, eu aprendi que eu posso viver a cidade dentro do museu escola. Então isso é muito legal. Eu acredito que se você puder entrevistar pessoas que participaram, crianças que participaram, eu tenho certeza que eles vão ter um depoimento bem rico também das experiências que nós tivemos. Participei do museu escola, há um tempo atrás, não vou relembrar a data, mas foi uma coisa que marcou até hoje. Eu acho que poderiam voltar do jeito que era antes, foi uma coisa que ajudava muito a gente que era na época adolescente. Foi uma porta para mim de entrada no espaço artístico. Apesar de não, claramente, o projeto não tem esse objetivo, formar artista, mas é um projeto que serve exatamente para capturar a pessoa, sabe? Mostrar para a gente que há viabilidade, se tem um desejo, uma propensão, ou um talento, projetos como esse servem para te dar um viés, assim, né? Um rapaz me para e diz, Bete Salgado, você pode achar que eu não virei ninguém, porque eu não fui para a escola técnica, eu não fui para a engenharia, não fui para o CHS, mas eu sou pintor. Hoje eu sou um artista. Você não está me conhecendo, não, Cid? Mas eu estou te conhecendo, você não lembra? Aí ela começou a contar e tal, e ela me falou assim, Sabe o que eu estou fazendo? Eu falei assim, Não, estou fazendo artes plásticas. Eu falei assim, Ah, não acredito. Eu, ai, estou fazendo. Tudo virava brincadeira, tudo virava uma coisa que você precisava dentro de casa, né? E coisa que a gente não dava importância. Então, para mim, na época, o Museu Escola foi muito útil. Eu não sabia muito o que se tratava, né, o museu. Vim porque meu pai pediu para eu vir aqui, tinha amigo que vinha aqui também. E vim, e quando eu pisei aqui, já fiz novas amizades, sabe? Porque eu era muito extrovertido, assim, eu falava com todo mundo. Tem uma foto que é muito icônica para mim, que estamos eu e meu irmão na mesma foto. Meu irmão, depois de formar técnico, agora se formou engenheiro, é um cara muito apaixonado pela engenharia. E na foto está muito claro isso, assim, eu muito envolvido com o ambiente, né? E ele muito incomodado com o ambiente, assim, um do lado do outro. Então, assim, o Museu Escola me marcou muito. Até mesmo em questão de socialização, entendeu? Aprender com pessoas diferentes. E lembrando do impacto que tive de amizade também, por exemplo, hoje em dia a maioria dos círculos de amigos que eu tenho veio por causa do museu, sabe? E não tenho dúvida também, assim, mesmo na vida do meu irmão, que é um engenheiro, né? Tenho um contato aqui com o Universo de Linguagem Artística, vai abrir possibilidades, né? E linguagens para ele, que vão, inclusive, contribuir lá no trabalho mais metódico e preciso, e matemático da engenharia dele, né? E foi essa profusão de ideias que gerou inúmeros projetos dentro do setor educativo. Ao longo dos anos, os projetos foram se adaptando às equipes, às demandas da época, aos desejos de seus integrantes. O Museu Escola foi um projeto que foi o carro-chefe do educativo do Museu de Confidência por longos anos, mas um projeto, dele nasceram vários outros, que as equipes tocaram, né? e criaram, porque essa equipe tinha total liberdade para propor e desenvolver projetos e ações, principalmente com a comunidade. Um outro projeto muito legal que a gente tinha era o projeto Girassol, que a gente trabalhava com os usuários dos CAPES. O doutor Lucas Paiva era o coordenador do Programa de Saúde Mental do município. E no dia da luta antemonecomial, que coincidentemente é o dia dos museus, dia 18 de maio, ele sempre faz assim uma atividade, faz uma série de atividades. Eles têm um bloco de carnaval e no dia 18 sai esse bloco. Mas ele pensou se a gente não podia fazer um teatro, um fantoche, uma coisa assim que ajudasse nessa semana. Porque aí eu falei com ele, eu lembro que a gente estava até na minha casa conversando, eu falei com ele, ah, Lucas, eu não gosto de evento. Evento é evento. Sabe? Passou a brisa e acabou, vou fazer um teatro, desviar o teatro, bater o papo e foi embora. Nós trabalhamos com um projeto, tem toda uma pedagogia em cima, a gente tem que fazer um estudo em cima, não é assim? E aí esse diálogo começou, a Elaine, que era a Terapeuta Ocupacional da Saúde Mental, se juntou a nós para pensar um projeto. E aí a gente pensou o seguinte, qual é o grande problema do CAPS? O grande problema do CAPS naquele momento eram os pacientes crônicos. entramos nessa com ele, com eles, aí nesse momento já era a Yara coordenadora. Yara também concordou, achou que seria muito interessante. Aí nós conversamos com o Dr. Rui, fomos todos conversar com o Dr. Rui. Ele entendeu na hora o que a gente queria fazer. Vocês vão dar conta de trabalhar com a saúde mental? Vocês não são da área, vocês não são da área de saúde? Eu disse, não, mas aí a gente vai ter um auxiliar sempre junto com a gente. Aí ele concordou, aí a gente fez um projeto, que é o projeto de Geraçol, que já era um tronco da espinha dorsal do Museu Escola, mas tinha a mesmíssima proposta. O caminhar pela cidade, o conhecer. O projeto de Geraçol foi um projeto bem assim, vou sair para ver o sol. A Cida aqui falava isso, vamos sair para ver o sol. A gente saía com eles, ia ao Museu da Inconfidência. A gente saía com eles em todas as galerias de arte, em todos os museus, e o tempo inteiro afirmando, isso aqui é de vocês. O papel do projeto Geraçol, ele era fundamental nessa ideia de reinserir esse usuário da saúde mental na sociedade. Nessa reinserção, caminhar pelos museus, caminhar pelos espaços públicos, caminhar pela cidade, é um ato político. De qualquer forma, ele é um ato político. A mudança de comportamento do pessoal da saúde também, a gente via que mudava muito, mas a gente não tinha a noção, primeiro, a saúde, a gente não tinha a noção do quanto nós conseguimos mudar. Nós só tivemos a noção quando nós ganhamos um prêmio. Em 2003, ele foi premiado com o prêmio Davi Capristrano, que é um prêmio do Ministério da Saúde, para experiências exitosas em saúde mental. O Ludo Museu, que era um projeto muito bacana, que era a descoberta do que é patrimônio. O próprio nome já diz. Lúdico. O que é lúdico? É brincadeira. E onde há brincadeira, há vida. Nós, enquanto crianças, brincavamos para aprender a ser adultos. E sempre abordando esses conceitos de memória, identidade, cidadania, alteridade. Nós tínhamos total cuidado que a gente tinha as peças originais do acervo do Museu da Confidência em nossas próprias mãos. Dali, com essas peças, nós fazíamos a comunicação com as peças individuais, de cada pessoa. você buscava um objeto de afeto, um objeto seu de afeto, e você contava essa história desse objeto. E aí a gente discutia, poxa, então, se você tem, esse é o seu patrimônio. E a gente começava a explicar o que era patrimônio. Patrimônio. Vem da herança familiar. E aí a pessoa tocava uma caixa escura e manuseava algum objeto. Entendeu? E ali ela ia entendendo que o patrimônio começa dentro de casa. Então, nós criamos o projeto o museu vai à fábrica, a fábrica vai ao museu. E o projeto se desenvolvia da seguinte forma. Duas vezes por semana, nós escolhíamos um objeto do acervo do museu, um fragmento. A equipe técnica pesquisava sobre aquele objeto, fazia um texto de uma lauda, uma lauda e meia. A gente reproduzia esses textos, era xerox mesmo, e levava para a fábrica. Esse objeto ia dentro de uma vitrine, ficava num ponto estratégico de circulação, normalmente no horário da entrada, no horário do almoço e no final do expediente. E aí, na hora de ir para o trabalho, eles tinham que passar por esse objeto. E aí a gente perguntava, e aí, você já viu, você conhece, você... Ah, na casa do meu avô tinha muito. oito anos, entendeu? E uma vez por ano, um mês por ano, que a própria fábrica dizia qual mês era melhor para ela, a gente também fazia uma exposição dos artistas da fábrica. E nós descobrimos vários talentos. A Arqueologia do Afeto foi um projeto muito intenso. aí surgiu também um projeto com umas senhoras, né? Por causa do projeto do Jorge Fonseca que nós vimos. O Jorge Fonseca é muito amoroso no trabalho dele. E ele apresentou o trabalho dele, falou sobre o trabalho dele aqui, sobre ele como artista e tudo, e fez uma dinâmica junto com o trabalho dele e junto com a gente, a gente junto fazendo. Aí, a gente conversando, um dia lá, sentado em uma das nossas reuniões, a gente falou, o Grupo Preto tem bordadeiras demais, gente, tem muita gente que volta. O que mais tem aqui nessa cidade são pessoas que voltam, senhoras que voltam. E o Arqueologia do Afeto ele foi exatamente para falar do objeto e do afeto que esse objeto carrega. E era exatamente o que eu estou falando com você. A gente estava bordando e ia dentro dessas tramas da linha, a gente ia nas tramas das conversas, do saber de cada uma, do fazer de cada uma, do conhecer de cada uma. Era muito legal. É o programa de visitas mediadas, sabe? Porque a gente ficava no museu à tarde, a equipe ficava no museu e a gente ficava ali pela praça, via um grupo de turista. Você já foi, já visitou o museu? Não, olha, nós estamos com um programa de visita mediada. E além disso, a gente começou também a trazer muita escola. Ao meu museu imaginário, a gente lia um poema e era um poema que falava que o museu podia ser de qualquer coisa. Tinha um museu de cheiros, um museu de sons, falava poeticamente sobre o museu. E a partir disso, a gente dialogava com as crianças sobre os fundamentos do museu, a história do museu, o que é um museu, de onde vem a ideia. O meu lugar na história, ele buscava pensar o indivíduo como um elemento produtor da história, agente da história, personagem da história. Então, a gente passava uma música, que era da palavra cantada, que falava a história do pai, eu perguntei para o meu pai. E aí, a partir disso, a gente fazia, tecia discussões a respeito da história de cada criança, falava sobre os acontecimentos, onde ela veio, onde começa a história dela. Depois, no final, eles faziam um livrinho contando a história que eles queriam. A Cristina tinha uma veia bastante dessa coisa do trabalho manual, então ela fazia muitas atividades de bordado, das Arpilheiras. Arpilheiras foi um projeto que ela desenvolveu que foi em parceria com um grupo de desabrigados por construção de barragens. Então, é um movimento que já existe, essas Arpilheiras, e elas contam a história delas através de bordados e tal, e ela fez parceria, fez também com o pessoal do Cariri, do Ceará, que vieram para fazer intervenções urbanas em bordados, colônias de festa, de férias, a gente tinha colônia de férias uma vez ao ano, duas vezes ao ano, em janeiro e em julho. E aí, a gente trabalhava em duas semanas, duas turmas, uma turma por semana, e a gente também pensava numa temática todo ano, então as temáticas que eu lembro eram uma viagem ao espaço, até chegar nas brincadeiras de hoje em dia, filmes e viagens interestelares, sempre bem ludicamente. assim. Sempre bem ludicamente assim. Outros projetos, dentro do setor educativo do Museu da Inconfidência, cumpriram essa missão de misturar museu e comunidade, museu e educação. Em 95, o Museu Escola, confirmando sua inovação e sua pertinência, foi premiado pelo Unesco. E em 2009, o projeto Girassol recebeu o prêmio Cabe Somos Patrimônio em Bogotá. As cidades guardam as casas, os prédios, as igrejas, as escolas, as ruas, as calçadas, os hospitais, as praças, os jardins, os parques, os museus, as pessoas. É coisa, é vida que não acaba mais. Quem protege as cidades para que elas não acabem jamais? E a gente pensar, pensar em quão é importante a continuidade desse projeto. Eu acho que, principalmente por isso, essa questão da gente fazer esses vídeos e viabilizar toda essa história, é justamente por isso, para a gente lançar luz, se debruçar novamente ao que já foi percorrido, ao caminho que foi percorrido e repensar o caminho que a gente quer percorrer. É importante que essas ações continuem e se perpetuem. O setor educativo do museu, ele não pode ficar fechado. Ele tem que estar aberto. Aberto. Como o museu em si e seus objetos apresentados. Nós fizemos desse museu, dessa casa, dessa sala, um espaço de luta, um espaço político. Acima de tudo, um espaço de amor. Então eu trabalho hoje com alunos de sexto ao nono, eu trabalho com ensino médio numa escola privada, que é o colégio de arte cesano, e eu trabalho com a educação de jovens e adultos do Monsenhor de Ocastigo. E em todos os momentos eu me vejo fazendo o mesmo que eu fazia no Museu Escola. Foi um trabalho que me transformou, principalmente. Eu acho que foi um trabalho de transformação. O trabalho no educativo do museu, na minha vida, foi um divisor de águas. E eu acho que foi um entendimento muito profundo do papel da educação. para além do espaço formal. E para você ter um bom convívio, você tem que se predispor a aceitar o outro como ele é. Não como eu gostaria que fosse, mas como ele é. Nós somos diferentes, então nós temos que conviver com as diferenças. Eu acho que eu me transformei na pessoa que eu sou hoje muito em função desse trabalho. Muitos públicos diferentes, muita gente diferente, muita convivência. Isso me fez crescer, como profissional e como ser humano. Isso é o que mais importa. É um projeto essencial, porque, como diz a pichação ali na Escola da Barra, Ouro Preto não pode ser da sociedade e não ser da comunidade. então é um projeto que realmente precisa continuar, precisa estar presente nos outros projetos todos que vieram depois dele. Ele, com certeza, ele é um projeto basilar para qualquer outro projeto que trate de educação e patrimônio. Então, o trabalho educativo é muito importante, talvez seja um dos setores com mais trabalho, com mais responsabilidade para fazer dos museus e, no caso, o Museu da Inconfidência, essa instituição viva, ativa, dinâmica. Eu não passei, eu vivi. Eu vivi um momento muito, muito rico, muito forte. E eu tenho a Bete como uma pessoa que ela passou de professora, de lá era a coordenadora, a minha coordenadora, a minha chefe imediata, ela passou disso. Ela é uma grande amiga que eu tenho, é uma pessoa que eu converso sempre, é uma pessoa que eu admiro demais e que a gente fala muito dela aqui e que a cidade eu deveria conhecer um pouco mais a Bete Salgado. Bete Salgado, meu amor, minha querida, que eu devo tudo a ela, tudo que eu aprendi sobre o museu, sobre como lidar com as pessoas, sobre como valorizar a cultura, a arte, a memória, a cidadania, a história, é infinito. A gente ainda não descobriu o que vai ser esse futuro, por isso que até para terminar eu vou ter que colocar de novo a minha máscara, apesar de eu estar em casa. Sabe por quê? Porque nós não estamos querendo ver. Mas está na hora da gente começar a discutir. Para que serve o museu entre a guerra e a pandemia. Por quê? Tem a ver? É sofrer? Ou é descobrir, mais uma vez, que remover a poeira dos documentos pode nos dar, que sá, algum caminho. Amém. 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 Amém.